Se é que é possível fazer estas listas um bocado ambiciosas, mas acho que foi talvez a gestão do imprevisto. Se bem que foi tudo muito engraçado esta viagem, foi uma coisa assim, engraçada, no sentido que estava sempre a haver uma diversão permanente, umas coisas sempre a explorar, mas foi um facto que a gestão do imprevisto esteve sempre lá, porque a pessoa não sabe o que é que vai acontecer, ou vai decidindo, a pessoa está sozinha, portanto, também está mais permeável à imprevisibilidade e tem que saber gerir e inevitavelmente adaptar-se à situação. Não sou nenhum expert nisso, obviamente, mas acho que se calhar houve mais qualquer coisa que aprendi. Para além das línguas estrangeiras, o francês na África francófona desenvolvi bastante, acho que consigo falar melhor hoje o francês e fui aprendendo lá. Também houve um conceito que, acho que já tinha também, era uma das conclusões de um dos livros do Gonçalo Cadilho, que eu depois também acho que verifiquei um bocado, que é a Hospitalidade Global. Põe ali Don't Believe the Hype, porquê? Porque já se falou aqui hoje também a questão dos médias, que, se calhar até aqui jornalistas, não sei, não levem mal porque eu também já fiz trabalho de jornalista, mas este Don't Believe the Hype é mais o que nós imaginamos, se calhar até somos nossos jornalistas maus, porque nós ouvimos as coisas e imaginamos que em África é só a fome, é só a tristeza, não é tanto sobre a mesma coisa, é só os assaltos fantásticos do Rio de Janeiro e por aí fora, de modo que não é tanto assim. Isso são pontos que acontecem num espaço de meses ou de semanas que depois saem para os médias e nos chocam, exatamente porque são raros, porque são semifrequentes, mas não nos chocam. De modo que também desmistifiquei um bocado este conceito por trás, quando saí por mim e vi as coisas por mim. Pronto, outra questão também, as religiões, às vezes aprecia-me ao falar com muçulmanos, com católicos, com, sei lá, também conheci no Brasil há imensas religiões, havia os, como é que se chama agora, a Igreja do Sétimo Céu, ou coisas assim, existem muitas igrejas, mas a verdade é que são, há coisas completamente iguais, o Antigo Testamento, não se corrija-me se eu estou a falar mal, mas aquilo parece praticamente igual, eles acreditam em praticamente tudo, só dizem que o Messias é outro, não, o Messias não é Jesus, dizem que o Meca apareceu 400 anos depois, após a religião judaica ainda não apareceu o Messias, de modo que à volta disto quase que há armamentos, existem armamentos nucleares para não esquecerem disparados, será que também faz sentido? Não sei, eu achei que não, foi mais uma conclusão. Como já tinha dito também, mas para o início as mesmas climáticas, acho que foram várias pessoas me diziam, estamos a notar que está mais difícil trabalhar a terra este ano, mais seca, não sei se, não sei se já é assim, periodicamente há 20 anos, 20 em 20 anos é assim, mas várias pessoas me falaram disto, e por outro lado, cientificamente fala-se neste assunto, também não sou especialista nisso, mas acho que pelo menos dá-te pensar e tem muita matéria para investigar. Também sempre ouvir a questão de Portugal ter valor, que o Júlio, o Carlos Júlio esteve a falar já, completamente, sei lá, a África do Sul, estava num sítio e dizia, olha, há cruzes portuguesas aqui ao lado, não sei o quê, para não falar em Moçambique, o Cabojador também, um sítio também que falaram quando estava a passar, em Marrocos, também fortalezas, imensas fortalezas na costa marroquina, de modo que também foi um bocado revisitar isso, e perceber que, de facto, isto é global, as pessoas reconhecem Portugal, parece que só nós é que ainda não reconhecemos, se é que devemos, também pode haver essa questão, mas outra coisa que também acho que aconteceu, foi eu gostar mais de futebol, não sei se pela saudade, porque, pessoalmente, quando vi a seleção, foi durante o Euro 2008, e pá, era especial, era diferente, e colava-me ali, e já era um gajo assim mais crome das jornadas e dos jogos, muito mais do que antes, e agora também um bocadinho mais. Pronto, e também outra questão que me deparava muito na cabeça era a influência do clima sobre as pessoas, porque, não sei se já existem estudos sobre isso, mas acho que é uma matéria desgraçada, porque, notar que, de facto, os povos mais a sul são mais emotivos, mais latinos, como se costuma dizer, os povos mais a norte são mais frios, mais calculistas, será que isso tem a ver com o clima? Será que tem a ver com a dificuldade de trabalhar a terra? Pronto, também foram questões que, realmente, se me lançaram no caminho. Depois da viagem, também acho que queria fazer um bocado o depois, o que é que aconteceu depois. Uma vez que cheguei a meio de 2009, portanto, já vão quase dois anos e meio. Portanto, tive a fazer um voluntariado numa ONG, que é uma organização não-governamental do ambiente, portanto, uma ONG para o ambiente. É o CAIA, já agora, Grupo de Ação e Intervenção Ambiental. Desenvolvemos vários projetos, já tinha trabalhado com eles e trabalhamos juntos antes da viagem, mas achei que também devia continuar esse trabalho depois. Também tive umas experiências de professor de português para estrangeiros, também já tinha feito isso antes. Também um pequeno dia até que passou o programa em nove, se calhar já conhecem o Novo Contacto, existem vários, o Novo Contacto é um deles, e fui para Moçambique, se calhar porque já lá tinha estado e tive um projeto também de energias renováveis. Voltei de lá agora a meio de 2011. Desde que voltei, tenho feito vários cursos, aprendizagens erais. Eu conheci o João Oliveira num destes workshops, o tal workshop dos documentários. Eu, por acaso, não fui no dia... o Gonçalo Tosta esteve lá, não é? Eu não fui nesse dia, não pude, ou não sei o que é que aconteceu. Mas pronto, conhecemos lá e tenho feito assim vários cursos, e tentar abranger o máximo possível áreas diferentes. A verdade é que acho que não há uma fórmula, não é? Teria o curso de Engenharia, mas será que é mesmo a Engenharia que eu vou ficar a fazer o resto da vida? Não sei. Acho que também ninguém sabe o que vai fazer o resto da vida, não é? Pronto. Também tenho falado com vários amigos, ideias de negócios, projetos que estamos ainda... Está tudo na Forja, não vai acontecer nada, mas pelo menos estão surgindo as ideias e acho que isso já é positivo. E tenho também pesquisado emprego. Tenho feito... fiz uma entrevista há dias com uma consultora, também ainda não sei se vai para a frente, se é exatamente aquilo, mas também estou disposto a arriscar, a ouvir. Pronto, e é isto. Tenho também o meu e-mail, eu também tenho um blog, onde apondo durante a viagem e depois... Também tenho um podcast, que é mais ou menos um programa de rádio, onde divulgava no blog. Tem lá os meus descobrimentos, foi a viagem... O nome que eu dei também à viagem, vão pelo blog.com. Pronto, não sei se tem alguma pergunta. Obrigada. Onde é que anda? São os dois aqui um ao lado, os dois aqui um ao lado. Onde é que andaste na Amazônia, não é? Na Amazônia? Diga. Estás bem? Em Iquitos. Iquitos. Que é Manaus para o Efe. É o mais barato. Porque era muito mais barato do que o Real. Mas não há uma reserva. Como? Há uma reserva. Não. Não. Sem reserva. Fui naquele bar... Se fosse para alguma reserva. Há uma reserva. Há uma reserva. Por acaso nós estivemos perto de uma reserva, eu não me lembro do nome, mas eu sei que nós chegámos a entrar nas águas de uma reserva, mas aquilo era, acho que como é mais protegido, era mais caro. Acho que sim. Não tem acerteza. Não, não cheguei a provar. Não cheguei a provar porque, portanto, de facto fala-se que há ayahuasca, que é uma planta peruana com efeitos alucinogénicos, mas muita gente, e eu começava a perceber que eles endrominavam o turista. Davam álcool e diziam que ele é ayahuasca e grande na moca lá no meio da célula, mas depois aquilo não é nada. É para quem é só me diz. É? É para quem é só me diz. Para quem é só me diz. Bom, João, podes mostrar outra vez as tuas conclusões, que eu gostei imenso, mas desculpe-me, e que eu gostava de pedir. Se quiseres dar um debate aqui contra o João Oliveira, que não devem querer debates meninos agora, não é só. Porque tem imenso as tuas conclusões. Uma que é importantíssima, que é assim, para as meninas que não gostam de futebol, é essencial saber a presença de futebol. Qualquer cartão de visita que o português tem no mundo inteiro é falar futebol, logo a seguir temos a conversa para meia hora, analisados para meia hora. Mas, para que a gente tenha sabido, que a gente tenha falado, é horário, é horário. Não, nem assim como o homem, a fotografia do homem, tem a minha carteira, tinha-me uma coisa, mas há uma questão que eu discordo, e é essa que o João Oliveira não vai dizer o que eu falo, porque as mudanças climáticas não são físicas. Tu podes me dizer outra coisa que são, que eu sou grano, por isso trabalho com a agricultura, e trabalho com o clima todos os dias, todos os dias, em qualquer agricultor português, que o clima está completamente diferente. O clima não está nada a ver, em Portugal não está nada a ver. O que tem a ver foi com construções que foram feitas em sítios que nunca tinham sido feitas, e que não houve nenhum controle da tecnologia. Eu acho que é isso. Então eu sei que estamos falando agora, eu sou eu, mas eu não sou eu. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Obrigado.